Oi, moris! Gente, começando mais um episódio, né, o segundo episódio aqui do Diário do Emagrecimento. E esse vídeo eu tô fazendo essa introdução porque eu esqueci de fazer quando eu fui no sacolão, né, pra fazer as minhas primeiras comprinhas para a minha reeducação alimentar. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas e não assistiu ao primeiro vídeo que eu falei pra vocês por que eu ia iniciar uma reeducação alimentar e também mostrei o meu corpo, fiz um tour pelo meu corpo mostrando tudo que tá me deixando infeliz, né, que eu não tô gostando. Então eu vou deixar aqui no card pra vocês irem lá ver o primeiro vídeo, que é o início, né, desse Diário do Emagrecimento barra reeducação alimentar. Então antes da gente ir para o vídeo, já quero pedir o like pra vocês, porque o like é super importante. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo que eu posto aqui e vão lá me seguir nas redes sociais, tá bom? Todos os links estarão aqui embaixo no bloco de informação. Agora vamos para o vídeo e eu vou mostrar pra vocês as minhas comprinhas de frutas, legumes, tá, que eu comprei agora pra fazer a minha reeducação alimentar. Então vamos lá! Olha só, meus amores, minhas primeiras comprinhas para a minha nova rotina, né, gente, de vida saudável. Então eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei, tá, gente? Eu comprei cenoura, comprei batata, comprei um abacate, eu amo, gente, abacate, vitamina, amassadinho, eu amo. Aí eu comprei também gengibre pra fazer detox, né, gente. Comprei melão, eu fiquei sabendo que o melão, ele ajuda muito no processo de emagrecimento, a desinchar. Então ele ajuda, gente, ele é um aliado aí, ó, se você não sabia, o melão ajuda bastante quem tá nesse processo aí de emagrecimento. E fora que é uma delícia, né, gente? Eu pelo menos amo melão. Aí eu comprei também abobrinha, eu amo também abobrinha refogadinha, sabe? É maravilhoso. Aí eu comprei banana, essa daqui é a nanica. Gente, eu amo banana. Ela tá um pouco verdinha ainda, mas já já ela amadurece. Comprei também, ó, maracujá pra fazer suco. Comprei limão, ó, pra fazer o detox, né, gente? Eu vou fazer a agulha de limão com gengibre. E também, ó, a minha berinjela, gente, que eu amo. Eu tomo água de berinjela, é muito maravilhoso, gente. Se vocês quiserem ver como eu faço, vocês comentem aqui que eu vou gravar pra vocês, tá? A berinjela, ela também ajuda muito a emagrecer, a secar a gordura. E ela também é maravilhosa para controlar o colesterol. Quem tem colesterol alto, gente, sério, berinjela é maravilhoso. Eu tomo em jejum, né, e também vou tomando durante o dia. Enfim, gente, essas aqui foram as minhas comprinhas, né, minhas primeiras comprinhas. Eu queria comprar mais coisas, só que não tinha muita coisa, assim, sabe, no mercado. Então, eu vou depois no sacolão ou na feira e aí eu mostro pra vocês, tá? Mas, por enquanto é isso, gente. E eu tô muito empolgada, muito feliz. Gente, dia seguinte eu fui no sacolão e eu comprei mais algumas frutinhas, né, porque ontem, como vocês viram, no mercado não tinha muita coisa. Então, eu fui no sacolão e eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Eu comprei mais um pouco de batata, tá? Comprei uma batata porque a batata, ela tava muito mais bonita do que no mercado. Aí, eu comprei três caixinhas de morango. Comprei dois abacaxis, pérola, esses daqui. Comprei também manga. Comprei duas mangas. E eu ganhei, gente... Esse daqui eu não comprei, não. Eu ganhei do meu sogro. Meu sogro foi na feira e ele comprou um monte de banana prata. Aí, ele me deu bastante, ó. Olha isso, gente. Muita banana. Aí, eu comprei também um mamão. Eu gosto bastante de mamão também. E comprei o pedaço da melancia, gente. Olha só, que bonita. Não dá nem pra ver direito, né, porque tá na sacola, mas... Tá muito bonita. Bem vermelhinha. E também, gente, comprei alface e couve, tá bom? Quase que eu esqueço de mostrar pra vocês porque tem tanta coisa aqui que não tava cabendo, né? Aí, eu comprei alface crespa mesmo e couve. Gente, olha só pra mostrar pra vocês como a pessoa tá focada. Gente, eu comprei até um tênis. Porque eu usava um outro tênis que não era próprio pra fazer caminhada, corrida, academia. Enfim, não era próprio. E eu não tinha outro tênis, né? Antes, quando eu estava morando com os meus pais, ainda, eu usava o da minha mãe, né? Ela fazia academia também. Só que ela fazia em um outro horário. Então, ela me prestava o tênis dela pra eu usar, porque eu não tinha. E agora, né, finalmente, a gente não tava dando, sabe? Quando o tênis não é próprio pra usar, é horrível. Tava machucando meu pé. Tava dando calo também no meu dedo porque, enfim, né? Não tava dando certo. E aí, hoje eu fui numa loja, comprei. E tô muito feliz, gente. Eu vou mostrar pra vocês o meu tênis novo. Ó, eu comprei nessa loja aqui, ó. Águia Shows, tá? De calçados, roupa. Ó, gente, eu comprei dessa marca aqui, Olímpicos, né? Meu pai, ele é vendedor de tênis. Então, ele entende bastante, né? E eu tinha perguntado pra ele uma marca de tênis, assim, que é confortável, leve, né? E ele me indicou o Olímpicos. Aí, eu fui dar uma olhadinha nos modelos e gostei desse daqui. Gente, ele é muito confortável e muito bonito. Eu amei. Tinha de outras cores também, só que eu preferi preto. Vocês sabem que eu amo preto, né? E preto combina com tudo, né, gente? Qualquer look que eu for colocar vai combinar. E ele é assim, ó. Gente, olha isso. O bico dele é fino, né? Mais afinadinho. E ele é assim, que tem essa estampa, né? Que esse desenho dele. Sério, gente, eu amei. E ele é muito, muito confortável. Deixa eu mostrar a sola pra vocês. Olha, a sola dele é assim. Tá vendo? Dá até dó de usar, né, gente? Porque ele vai ficar todo encardido depois. E o bom que é preto, né, gente? Vai sujar menos. Só vai sujar a parte de... Aqui, né? Essa parte branca. Ó, os dois. Tá vendo? Ai, gente. Tô muito feliz com a minha compra. Ele é muito gostoso no pé. Tem que dar uma laciadinha ainda, né, gente? Porque tá novo, não usei ainda. E o número, gente, foi 38 o número, né? Eu calço 36, 37. Só que dependendo da forma do sapato, fica maior mesmo, né? E esse aqui foi 38, porque a forma dele, gente, é muito pequena. Até a vendedora lá falou pra mim que o formato dele é muito pequeno. Eu coloquei o 36, só que ficou bem apertado. O 37 não tinha na loja. E aí eu experimentei o 38 e deu certo. Olha só meu bebê novo, gente. Sério, tô muito feliz. Gente, quase que eu esqueço de falar o preço que eu paguei, né? Eu paguei 160 reais. Tá? Eu achei super em conta. Eu fui numa outra loja que o mesmo modelo tava 130. Só que não tinha meu número, galera. Aí eu encontrei numa outra loja. Estava 30 reais mais caro. Mas como eu gostei dele, aí eu levei mesmo assim. Então fica a dica aí, tá, gente? Sempre pesquisa. Eu sempre pesquiso. Pelo menos em umas duas, três lojas antes de comprar. Mas infelizmente não tinha, né? Então eu comprei. Mas mesmo assim eu acho que valeu super a pena. Voltei, gente. Como vocês viram, né? As minhas comprinhas. Eu estou muito animada pra começar a comer tudo. E vocês viram também que eu comprei um tênis, né, gente? A pessoa tá tão focada que a pessoa comprou até tênis de corrida. Tênis de fazer caminhada, academia. O tênis que eu usava antes, que eu mencionei com vocês no vídeo, gente, era esse daqui, ó. Esse tênis aqui não é pra fazer academia. Não é próprio, né? Pra fazer corrida, caminhada. Ele é um tênis pra gente sair, pra gente usar, né? E tal, normal, no dia a dia. Mas ele não é próprio. Ele não é macio, né? E ele tava machucando meu pé, tava dando bolha. Gente, sério. Meu pé tava sofrendo, coitado. E aí eu comprei esse daqui. Esse bonitão. Que é da Olímpicos. E ele sim, gente. Ele é maravilhoso. Muito macio. E eu amei, gente. Ele sim é próprio. Pra fazer, né, os exercícios e tudo mais. E eu estou muito feliz. Muito empolgada pra essa nova fase. Pra essa minha nova rotina. Se vocês tiverem dicas pra me dar, comenta aqui embaixo que eu vou ler tudo. Se vocês quiserem que eu traga sempre, né, vídeos de comprinha de sacolão, de mercado. Para minha reeducação alimentar, né, de alimentos saudáveis. Não se esqueça de deixar muito like e de comentar aqui que eu vou trazer mais, tá bom? E eu vou ficando por aqui. Um super beijo e nos veremos em breve no próximo vídeo. Tchau.